Olá galera, aqui quem tá falando é o Arthur e hoje eu vou mostrar um vídeo pra vocês como baixar o aplicativo de botar vídeo no Youtube, que é o Mobizen Então, vocês entram no Play Store Espera Aí você pesquisa Tá aqui ó, Mobizen Recort Aí, já que tem esses dois aqui, vocês baixam o segundo, porque ele grava todos os seus vídeos que você quiser Grava o jogo, grava você, grava você fazendo qualquer coisa Qualquer coisa que vocês quiserem, tira a foto, pode botar Então, se vocês quiserem botar um vídeo de um jogo, é só vocês baixar ele E vocês entram no jogo e baixam Não, baixam Não, você joga, aí é só você botar pra filmar e filma Pronto, esse é o vídeo Então, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreva no canal, assine o sininho de notificação E acesse todos os vídeos E sejam inscritos E acesse todos os vídeos novos Falou, até o próximo vídeo